Uma jornalista foi morta na Cisjordânia esta quarta-feira, enquanto cobriu uma incursão militar israelita no território. Sheirin Abu Akleh, repórter palestiniana conhecida por cobrir há décadas o conflito, trabalhava para o canal Al Jazeera devidamente identificada, quando foi baleada na cabeça. A cadeia de televisão sediada no Qatar já condenou o homicídio. Em comunicado, acusa Israel de ter premeditado o assassinato a sangue frio numa violação do direito internacional. Outros jornalistas no terreno ficaram feridos. Relatam que todos os repórteres presentes usavam equipamento de proteção com identificação visível e tinham passado pelas tropas israelitas para que soubessem que estavam no local. O primeiro-ministro de Israel já reagiu e diz que as acusações são infundadas.